Eu sei que as niggas vão tentar criticar tudo aquilo que eu pus neste som Tentar não, eu sei que vão Mas eu não quero nada com isto Simplesmente eu quero mostrar o fanatismo que eu tenho pelo cota Falo-vos do... Tafinha Check me Yeah Tafinha me orasses Muito mais que este som Não me conheces nem imaginas o que representas pra mim Tu tinhas que ver Do jeito que eu fico Sempre que vejo a sua imagem no plasma do meu cubico Negas me vão criticar Mal me vão interpretar Mas eu sou real, não posso esconder aquilo que por cota sinto És o meu espelho Em ti me vejo Ser como tu, meu mano acredita É sim meu maior desejo Tafinha és Fonte de inspiração Mereces mais Que esta simples canção Saiba que Mesmo sem perceber Contigo aprendo, we E pra te agradecer Dedico esta canção pra ti Dedico esta canção pra ti Ah, cordiais saudações a toda a família Pois pra mim a sua família também é minha Queria estar contigo Quando ouvi A triste notícia que Sei que percebeste Não me quero lembrar Há coisas na vida que só me muda Deus sabe porquê que faz No mundo da música és a minha predileta página Sigo teus passos até pelas fotos que postas na página Te mantenha seguro Eu sou teu fã E tenho a certeza que muitos como eu aqui Eiras te criticam Dizem que és wack Mas eu te defendo com unhas e dentes Dizendo que és besta No vídeo tem dó Disseram que não poderias mostrar o rabo Eiras não entendem o seu lado artista Também lhes mostrei o rabo Yeah Pra eles é difícil entender Whatever O importante é que pra mim cantas, we Tafinha és Fonte de inspiração Mereces mais Que esta simples canção Sei boco Mesmo sem perceberes Contigo aprendo, we E pra te agradecer Dedico esta canção pra ti 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Yeah, Moe Gang Music